Música O Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio aguarda a aprovação da Procuradoria do Estado sobre um parecer que questiona a validade do concurso de 2014. Os aprovados pedem rapidez nas convocações. O Rio Previdência tem hoje 123 cargos vagos, sendo 51 de especialistas em Previdência Social com nível superior e 72 de assistentes com nível médio. O último concurso para servidores do órgão foi o de 2014 e nesses 10 anos, 300 aprovados já foram convocados. Em audiência pública na Alerj, diretores do fundo e uma representante da Procuradoria do Estado se reuniram com deputados da Comissão de Servidores Públicos. O diretor jurídico do Rio Previdência, Marcel Gladulich, afirmou que existe interesse em convocar os aprovados de 2014. O órgão enviou um ofício em julho deste ano para a Procuradoria-Geral do Estado questionando a validade do concurso. A procuradora Juliana Benjó disse que o órgão ainda não tem um posicionamento definitivo. Pela Constituição, os concursos públicos têm duração máxima de quatro anos. Mas nos últimos anos, o Estado do Rio de Janeiro passou por dois momentos de calamidade. Em 2016, calamidade financeira. Em 2020, por causa da pandemia da Covid-19. Nessas duas ocasiões, os prazos dos concursos públicos foram suspensos. Os parlamentares pretendem se reunir com o Procurador-Geral do Estado para pedir rapidez no processo. Nós vamos propor à deputada Marta Rocha, tendo o processo SEI, que marque uma reunião com o Procurador-Geral, porque o nosso desejo é que se acelere esse parecer da Procuradoria, evidentemente, se possível, dentro da nossa ótica, de chamar os concursados do quadro de reserva. Porque também foi explicitado aqui que o próprio Rio Previdência tem esse interesse. Ora, se há o interesse do Rio Previdência, e caso haja um parecer afirmativo da Procuradoria da validade do concurso, que no meu entendimento está válido, por causa das interrupções que aconteceram na calamidade pública de 16 e na Covid de 20, e as legislações que foram criadas aqui no Parlamento Fluminense, a gente precisaria depois, se tivesse aparecido, só o passo final, que é a decisão do próprio governador. Legenda Adriana Zanotto